Sem grande alegria aqui na banheira do Ternão, como é que existe este estádio do Payonor. 1-0, 21 minutos de jogo, a equipa holandesa a conseguir um golo muito importante. E vamos ver como vai reagir a seleção portuguesa agora a perder. Já não pode ter aquela postura e Nelo a reclamar, a dizer que não fez falta. É verdade, e um terceiro jogador também a quer ser, Vítor Paneira. Adri van Dijkla cometeu de novo falta, desta vez Kortney marcou ao contrário. O Willi foi imediatamente ao jogador do PSG a dizer, tem cuidado, não faça disso, porque efetivamente o Antigua está a exceder-se e não deverá de forma nenhuma contar com a complacência do árbitro. Solicitação de Peixe, All Food, tem a marcação da Richard Wittger e consegue ganhar um câncer. Agora a chover com grande intensidade aqui em Ruterdão e muito vento também a afetar o futebol das duas equipas, claro. Mas vento contrário à forma como ataca a equipa portuguesa. É a Futre que vai apontar o canto. Estão lá os nossos homens altos. O Irof, Fernando Couto, Leal e até Venante. E João Pinto a conseguir, mas foi pena, saiu-lhe mal e agora alguma complicação. Vamos ver como vai ser a recuperação. Dani Blint do lado contrário. Jan Walter. Mas, entretanto, já a equipa portuguesa se colocou de novo na defesa. Koeman agora a subir bastante mais. Bergkamp novamente para Koeman. Van Tirland, mais descansada naturalmente, depois do golo. A equipa campeã da Europa. E muitas facilidades. Atenção. Pode ser perigoso. E nada. Nada de faltas. O árbitro ainda a finalar mão ao jogador holandês, Marco Van Basten, que depois de ter caído à procura da falta e a tentar provocar que o árbitro marcasse essa falta, agarrou a bola com as mãos. Muita experiência por parte destes jogadores. Muitos jogos importantes, muitos jogos internacionais nas pernas e toda esta maturidade que permite estas coisas na tentativa de muitas vezes conseguir que o árbitro seja levado a marcar a falta de outra forma. João Pinto, Peixe, Oceano e Rui Barros a hesitarem. Alguma dureza naquela entrada sobre o Oceano. Rui Barros. E falta de forma indiscutível. Foi Van Tirland que fez a falta. Diz ao árbitro que apenas jogou a bola. Vamos ver a entrada. Entrada dura sobre o cadete. O jogador parece recuperado. Está muito longe da baliza, contra o vento. Fernando Foto foi lá, mas está já na grande área holandesa, sobre o lado direito. E temos cadete na imagem. E com certeza que o putre vai bater para a cabeça para a entrada pelo lado direito. Van Broecklen pressionado. E Oceano, bem ao seu jeito, sempre muito ativo, muito voluntarioso, mas Van Broecklen é um guarda-redes seguríssimo, muito experiente. Nos seus 34 anos, representa o PSV, já jogou no Utrecht e no Nottingham Forest. Reikard, o Van Basten exime-o na forma de segurar a bola. Ian Walters. Ian Walters. A solicitação para a entrada de Richard Wittscher, mas Portugal a resolver bem. E Rui Barthes. E agora a falta dura novamente. E achamos estranho o Ian Walters a entrar de forma dura. George Courtney parece-nos que nem sequer falta a Sinaloa. E agora o Ian Walters a reclamar com o árbitro. Carlos Queiroz. António Oliveira. Tony. Com certeza muito preocupado. E viu-se bem como chove aqui em Ruterdão. Gullit sempre do lado direito. Leal a conseguir jogar. Fecho. Pedro Veneno. Conto. Sem dúvida que é preciso mudar qualquer coisa. Agora um bom trabalho de Paul Fute. Bem à sua maneira. Mas está completamente só. Vamos ver o que ele consegue fazer no meio-tanto. Deixa bem a bola. E será para o Oceano. E um excelente remate do Oceano. Foi pé na direção. Vamos ter com certeza a restrição. Depois do bom trabalho de Paul Fute. A bola sobrar para o Oceano. Que atirou muito bem. Mas ligeiramente ao lado. Será isto. Portugal vai ter com certeza que procurar o golo. Como se disse logo no início desta transmissão. A derrota não serve. A equipa fica imediatamente afastada do Suécia 92. Percampo. Cobertura de baixo. Sempre muito calmo o jogador. Como já referiu o António Florencio. Impressionante a sua calma. A sua postura. A sua colocação no terreno. De um jovem de 18 anos. Gullit. À procura do canto. Este é Nelo. E vai ganhar Reikard. Ronald Koeman. A trocarem com toda a calma e com toda a tranquilidade a bola. A Holanda está a ganhar. A verdade é que Carlos Queiroz deverá ter percebido muito rapidamente. Tem jogadores a que a ser que Portugal precisa de mais alguém para fixar os homens mais atrasados da Holanda. Que vêm impunemente até ao meio campo português. Gullit. E mais um corte de peixe. Sempre ele. Este é o Ciano. Restam os dois trincos da equipa. A equipa que está a jogar com quatro defesas e depois dois trincos. Cadete que ainda não apareceu no jogo. Não teve ainda hipóteses de aplicar a sua velocidade. E o corte de pulmão. Walter. A verdade é esta. Os jogadores portugueses estão na frente. Mas muito isolados. Dois, três jogadores no meio de vários holandeses. E assim não. Assim não pode ser. Há que procurar outra forma. E com certeza é muito possível que Carlos Queiroz vá apostar noutro jovem. De resto ele esteve durante muito tempo. Pensou-se que ele jogaria de início. E estamos a referirmos naturalmente a Figo. Que jogaria naturalmente se não se tem lesionado Nogueira. Pensamos nós. Trabalho de Berkham. Bem feito. E a Anvalter. E a subirem agora muito os defesas da Holanda. E novamente Futter. Mas não conseguiu segurar a bola. António, parece-me que a equipa portuguesa está a consentir que tanto Dani Blind como Erwin Koeman subam com toda a facilidade. E isso cria superioridades por parte dos holandeses difíceis de compensar em termos de defesa portuguesa. É verdade, aditada especialmente pela sua superioridade numérica de trás para a frente. O autor do golo, Christian Wittscher, um jovem jogador. E como já referimos, nem sequer aparece dos 16 do Barcelona nos últimos jogos. Arrancar para Dani Blind, tem a cobertura de Nelo. E peixe em cima de Denis Bergkamp. E a sair muito bem Pedro Venâncio. Entrada legal. O Ibarro. O público protesta sem razão. E o atraso para Vítor Baía. A atingirmos a meia hora. Holanda 1, Portugal 0. É uma transmissão da RTP em direto do Canal 1 a partir de Ruterdão. Um jogo decisivo para a equipa portuguesa neste grupo 6. De apuramento para o europeu de Suécia 92. É verdade, e o homem que aquece com mais determinação, pelo menos aquele que faz os sprints mais pronunciados, é César Barito. Não se vê na imagem. Vamos esperar e ver o que o gol do selecionador nacional. Mas os três jogadores portugueses que o Antônio já se viu, continuam de resto a fazer o seu aquecimento. A ganhar Van Tirelen, mas em falta. Van Tirelen, um jogador de toda a confiança de Rinos Mireles, que mesmo quando o jogador não está muito bem, é sempre chamado à seleção. É verdade. São os homens do europeu de 88. E os caras mais flagrantes nestas decisões do selecionador para hoje, Adrian Van Tirelen e Erwin Kuhlmann. Lesionados durante muito tempo, e cá estão, nos seus lugares de titular. Cá está Kuhlmann a sair à vontade, sem problemas, como se vê. E agora dois homens golpes. Blinde à espera do passo de Gullit. O corte é bem feito de Nelo. Frank Reikard, um regresso à seleção em jogos oficiais, em jogos de competição verdadeira. Ele já tinha atuado contra a Polónia, mas é a primeira vez que depois do que tinha decido de abandonar a seleção, volta a estar na verdadeira competição. Futre sempre muito só, em dificuldade. Este é leal. Alguma dificuldade em colocar a bola. É para Futre. Três homens. O corte é envolvido. Barros. Bem jogado, Rui Barros. João Pinto. Sem espaço. Vai tentar o gomado? Não. É solicitação para Cadete, mas a bola a sobrar. E a ficar na posse da equipa da Holanda. Jorge Cadete, com razão, a bola pouco tensa, a permitir que Erwin Kuhlmann, aqui está na imagem, completamente fora do lance, conseguisse lascar a tempo. Nitidamente, sem pressas, a equipa da Holanda. O intervalo aproxima-se. O resultado é favorável. Um zero. Jan Vauters. Um buraco enorme ali no bem-campo. Jan Vauters com muito espaço. Ruth Gullit. E agora, reparem-me, Dennis Bergkamp. Tudo fácil. Este é Van Basten. Sem espaço para tudo, mas a boa intersecção de Ossianos. A equipa portuguesa a recuar muito. E Futre novamente numa das suas arrancadas. Tinha Barros do outro lado, mas o corte foi muito bem feito. Futre a niple. De qualquer forma, parece-me que a equipa portuguesa está a facilitar imenso. Está a haver um recuo exagerado. Não há intervalo, não há espaço entre os dois trincos e os quatro homens que jogam atrás. E agora foi notória a facilidade. E agora uma solicitação muito boa para Van Basten e prefere atirar. Algo egoísta um jogador. Podia ter jogado para o meio para Gullit, mas preferiu o remato direto. Mas dizíamos alguma facilidade na forma como os holandeses ali trocaram a bola. Primeiro, Dennis Bergkamp. depois Gullit, depois Van Basten. Fernando Couto. Peixe. E João Pinto. Mais em quebra o lado direito da equipa de Portugal. Rui Barros. E Evernâncio que sobe. Nelo. Marcadíssimo. Paulo Futre do lado esquerdo. Não está na imagem. Mas ele aí está. Dani Blinde não lhe dá um metro. Sempre em cima. Barros tem João Pinto do lado direito. Venâncio lá na frente. E Gullit a dar também uma ajuda. Como se pode ver, Rude Gullit, uma grande estrela do futebol, mas a recuar, a vir ajudar, a vir fazer as compensações e a não permitir que os portugueses ganhem espaço do lado em que Paulo Futre ataca. Gullit está solto solto do lado direito. de Gullit, Mark Van Basten, Frank Raikard. Diferença de estatura importante a favor dos jogadores holandeses. Vítor Bahia bem a chocar. E o remato muito alto, sem preparação, foi de Erwin Koeman. Ele está na imagem depois deste remato algo disparatado, mas é preciso lembrar que o primeiro golo, o único golo até agora da partida, foi assim mesmo, o remato sem preparação, muito bem executado por Richard Wittscher, aos 21 minutos do jogo. E creio que, João, podemos agora dizer, sem qualquer conta de exagero, que o Vendaval é desfeito da nossa posição documentadora, completamente alagada, sem possibilidade sequer de descrever-nos, e os portugueses, no segundo tempo, a jogar contra o vento forte, sopra fortemente. O vento tem variado imenso aqui no estádio, tanto para a esquerda quanto para a direita, e aí está, mais um lançamento, mas Van Broecklen muito atento. Koeman. Raikar a vir atrás buscar o jogo. Este é Blint, que devolve a Ronald Koeman. subida muito fácil. E a tentativa de colocar novamente na área, Van Basten a exagerar na forma como agora caiu. Oceano e Raikar em luta. E lançamento para o lado. Golit. Mal passo. E estamos quase a atingir os 37 minutos de jogo. Conta-pé algo disparatado, apertado, leal. Chove cada vez com mais intensidade aqui em Roterdão e os jogadores também com alguma dificuldade de ganharem posição no terreno e poderem jogar a bola. Lançamento de Blint, Koeman. O jogo como que arrefeceu. Não há, por parte da equipa portuguesa, uma reação forte. Os holandeses parecem estar na expectativa. Este é Van Thirland e sempre ele, Peixe, a fazer o corte. Cadete mau e um bom trabalho. Bom trabalho e novamente o perigo a rondar a baliza portuguesa. Sainz-Futra a jogar. Perseguido por Reikard. A bola é da equipa de Portugal. Reikard continua com o seu bom feitio e vai ser marcada a falta por João Pinto. Couto. E vai o lançamento. Nelo a cair, a conseguir depois recuperar, mas muita fragilidade na tentativa do ataque da equipa nacional. Reikard sempre o homem solto por sistema. Grande facilidade na forma como a equipa da Holanda agora circula a bola sem problemas e depois quando há a cobertura. E desta vez a primeira vez que o Portugal percebeu no fundo agora há agora alguma atrapalhação mas Ronald Koeman foi ele que provocou a situação e não o adversário mau atraso depois de alguma aflição mas foi Ronald Koeman que desastrado provocou a situação tinha companheiros a quem passar. Berkamp a subiado o Ronaldo que por vontade do público não jogaria e o bom trabalho com o Berkamp tem arrancado no meio mas ele prefere ir para a baliza e o quarto é teleal. Denis Berkamp um jogador rápido um jogador que entra entra detrás muito bem na área aparece muitas vezes com um falso ponto de lança este é Nelo e apareceu-nos falta Jorge Cortez nada a final novamente Nelo Oceano 40 minutos de jogo estamos apenas a 5 minutos do intervalo Van Basten a complicar este é Peixe Fernando Cout e a pôr em cadete mas muito mal e pensamos que Carlos Queiroz apenas irá mexer na equipa já no intervalo vai aproveitar a pausa para falar com os jogadores e com certeza receber alterações Gullit solta o lado direito Dani Blinde no apoio e é para lá que vai a bola Leal na perseguição e consegue o quarto mais uma vez algum teatro por parte do jogador mas muitas dificuldades de Leal por norma em situações de 1 contra 2 e também a não atinar com o tempo de marcação a Gullit bem entressado sobre o lado direito um livre de Ronald Koeman um livre naturalmente perigoso face à envergadura dos atacantes da Holanda e a Peixe bem a cortar ganha Valtors e Koeman a conseguir que a bola não saia e agora muito perigo a bola foi algo mal metida foi muita pena bem Van Tirland mas a bola foi nitidamente mal metida por Rui Barros e Futre não conseguiu chegar a tempo por resto algum desalento por parte do jogador que fez Nelo a ir à linha mas não consegue sequer ganhar o campo e a falta foi falta sobre por Rui Barros e o jogador Jorge Koeman empenha deixar-se Dani Blinde a começar a subida Gullit completamente solto e tem na esquerda a bola algo mal metida porque tinha na esquerda Bergkamp Vitor Bahia a ter que vir fora da área dar uma ajuda alguma atrapalhação e é Van Basten parece preparado para avisar Raikard pode atirar entrada pelo lado direito perdeu tempo o jogador mas fez um excelente trabalho agora e depois o corte grãn de izbita